E agora, galera, vamos de Mighty Morphin Power Rangers The Movie Super Nintendo com a Naomi Chegando pra comentar aqui o Hugo E aí, povo, que é a sessão? Oi, pessoal, voltei Deixa só eu ir preparar aqui também A gente tá acertando os detalhes aí A agenda já arrumei Uma coisa legal aí, povo, também é que verdade A Brat lançou um joguinho de celular A gente ganhou esse jogo do Cyborg Ele é desenvolvedor de jogos É um jogo super simples, é aquele Zendless Runner, né? Que você sai correndo e pegando as coisas E é bem legal porque, tipo, ele fez isso pra Pra gente arrecadar fungos, pra ajudar a pagar as contas e tal, né? Então, só procurar Acho que tá como Brat Endless Runner Tá? Na Play Store E óbvio, o jogo é gratuito E aí, tá bom que a gente tá acertando por aqui os detalhes, tá, gente? Só um minutinho que já... Agora tá na tela certa Isso, maravilha Se quiserem eu posso aumentar um pouquinho o volume do jogo Tem comando, Brat, me ajuda aí Eu nem sabia que tinha comando, rapaz Tá horrível Vamos lá Vamos lá Vamos lá, amor Nós estamos aqui Não, não tá... Nossa senhora Espero que vocês não tenham ouvido isso Então... Então, eu aumentei um pouquinho o volume, tá? Beleza Eu vou ver o feedback Beleza Bom, então Vou só avaliar a dificuldade aqui pra gente... É, pra mim tá bem bom aqui Ah, então perfeito Não, viram? Beleza Maravilha Então tá, Nayo Contagem é sua, viu? Pode deixar Pode deixar Ok O tempo inicia assim que eu tiver o controle do Ranger, certo? Beleza Então, galera Boa tarde Eu não me apresentei, meu nome é Nayumi Mas que eu sinto como Gabriela por uns meses íntimos Eu vou correr um pouquinho de Power Rangers pra vocês Eu não treinei muito bem, né? Porque foi improviso Mas espero que vocês gostem Com certeza esse jogo fez parte da infância de muita gente E eu vou jogar com o Ranger Vermelho, tá? Porque na Speed Run ele é super importante E eu treinei bastante com ele, então vamos lá Prepara o timer aí, hein? Já tô pulindo a mão É, eu tô pulindo o Hollywood, eu só comento aqui Eu tô pulindo o Hollywood, mas ele é bom nisso aí, a gente já viu que ele manda muito disso Tem que começar agora Beleza Então, o motivo de eu ter escolhido o Rocky É justamente por conta dessa voadora Essa voadora é essencial Nessa forma civil dele Vocês podem ver Tá Nayu, explica uma coisa pra mim Eu vi que o nome da categoria é Normal Morph Sim Como assim Morph? Eu vi que tem uma hora que você ia ser Morpha Então, na verdade, o nome da categoria tá errado Tá ao contrário É Morphless Normal? Isso Exato Exato Tudo bem Pode ser que eu, em algum momento, pare e consiga arrumar É da própria leaderboard deles, tá? No caso, tá certo, mas não faz muito sentido o nome da categoria Hum É, então Enfim, muita gente se confunde, mas Não sei por que eles não arrumaram isso ainda Mas, para quem não sabe, tem como você começar o jogo já Morphado Usando um código Ah, entendi É uma sequência de botões, então não é muito difícil Ah, legal, isso é interessante É por isso que ele divide, porque você pode jogar pouco, pode e você encode Isso, exatamente Perfeito, perfeito E o fato interessante é que a transformação do Ranger Vermelho é essencial porque a arma dele tem um alcance maior do que os outros Rangers Então esse também é um dos motivos de eu escolher o Ranger Vermelho Legal, legal No D&D, né, que eu jogo, o pessoal divide os personagens por categoria também Nesse caso do Super Nintendo é opcional a escolha do Ranger Tá Legal, então qualquer Ranger que você jogar é de boa Isso Isso, valeu, sim Opa Bom, eu vou economizar um pouquinho os raios porque eu preciso pegar no momento certo No mini-boss que eu vou enfrentar agora Em vez de a gente apenas bater nele, a gente só vai usar a ultimate E pronto, já matamos É bem rapidinho Um ponto importante nessa run é calcular a quantidade de raios que você pega Ah, então tem um controle disso, então Sim, a gente tem que calcular bem porque a gente precisa ter o especial, pelo menos na boss fight, né É, aqui eu tinha que fazer um damage boost, só que como eu tô com um quadradinho só, não vai rolar Vou ter que passar reto aqui E pra quem não sabe, quando você tá na forma civil e você tá com um quadradinho só Se você morfar, você se cura Você fica full life E é muito bom Opa Fala, Holly Ah, não, cliquei errado, por favor Ou não fala Deixa eu ver se tem alguma dor Não teve Ah, teve sim, porque eu tenho acessos Ah, aí ó, aí ó Entendeu Só preciso lançar na planilha, mas aí eu falo Tem três noções, inclusive Opa Temos o usuário nome complicado Que ele doou cem reais Sem recado Temos o canino, que também doou cem reais Primeira prática é assista ao vivo, então vou deixar minha contribuição Eu deixo a escolha de vocês Ah, maravilha, brigadão, Carino Seja bem-vindo Continue doando, galera E o Marcota dando cinco reais pra no Hugo Bora, Ragi Marco, não faz isso comigo Não faz isso comigo Bora o quê? Ragi Ele quer que eu volte a jogar Ragnarok Não, por favor, não Eu não posso fazer isso Aí tem o Mirage aí Mirage também é outro viciado de Ragnarok É, então, deixa o Mirage no meu lugar aí Pronto Ok Foi tranquila Boa voz fight É uma pena que eu morri ali Porque eu só tinha um quadrado de vida Então Mas não perdi muito tempo Nice Aí, enquanto eu coloco aqui nos incentivos Diz pra mim Onde você quer que coloque esses cem reais? Cara Dark Souls Dark Souls Dark Souls? Sem dúvida Então, beleza Em homenagem ao meu marido, que é fã do jogo Perfeito, perfeito Deixa eu só incluir os demais aqui Essa música é muito boa Ah, as músicas do jogo são muito boas Eu já não tinha ouvido todas Eu tô só no PC Jam aqui Elas são muito boas Só que no Fliperama não passava dessa fase A versão Fliperama é diferente? Não, é a mesma coisa Ah, é que eu não cheguei a jogar a versão O Fliperama eu também não joguei não Eu acho que era um emulador de Super Nintendo Ah, tá É bem possível Com multijogos, né Esses inimigos são bem chatinhos de lidar Principalmente esses que se arrastam no chão Eles demoram mais pra morrer É, evita que eles tem que dar três rasteiras, né Isso Ou... Dois socos Eu gostava muito de jogar a versão de Mega Drive Pergunta, Nayum Você falou que a voadora É a única diferença entre os rangers? Tipo, não tem diferença de dano entre eles nem mais nada? Não, o dano é o mesmo Só que é mais fácil de acertar o double hit da voadora, entendeu? Ah, entendi isso Por isso que você tá dando a voadora e já atirou Isso, exatamente Pra você justamente poder fazer dois ataques no ar Exato O Ranger Preto também tem, viu Só que é um pouquinho mais difícil de acertar Eu acho engraçado de ouvir que é a primeira vez que você vê que o Ranger Branco não é o overpower É... É só a roupa dele que ele é estiloso, né É o diferentão Hum... Não, mas o cara também, né O cara... O cara toca flauta e chama um dragão mecânico, né Aqui eu vou morfar... Aqui eu vou morfar... Porque eu esquivo um ciclo desse... Dessas bombinhas aqui Porque querendo ou não, quando você é morfa, você dá um daninho Você consegue destruir os inimigos E eu só preciso esperar aqui Ó, o garoto do super pergunta é legal A rasteira da Ranger Amarela, né Melhor porque pega dos dois lados Eu acho que eu consigo responder a essa, né Sim Eu consigo errar, tá Sim, sim Ajuda Mas pelo que eu vi, a rasteira dá menos dano, né Nossa, ela ajudaria naquela fase Dá menos dano, sim Exato Mas no geral, é... Você ficaria mais lento porque você teria vantagem naquela fase Sim É útil porque acerta dos dois lados, né Caso você fique cercado em algum lugar Ó, e aqui eu tenho que esperar o mesmo ciclo Você consegue... Destruir as bombas ou apenas desviando Fazendo o backflip Que é esse pulo pra trás aqui Que muita gente não sabe É bem útil Eu tenho muito medo de cair aqui Porque essa parte, eu não sei porquê, mas parece que o Ranger tem um pé de manteiga Ele escorrega muito fácil Nossa, eu tô fascinado pela via sonora, assim Grandes possibilidades de eu correr esse jogo um dia só por causa dessa triste Sério, corra porque é muito divertido A chance de você tiltar jogando isso aqui é bem pequena Por causa da música Bom, eu não peguei raio o suficiente Então eu vou tentar socar o bicho mesmo Espero que dê certo Esse boss é o que eu tenho mais dificuldade, então não liguem se eu errar alguma coisa Ok, não tive como pular aqui Eu tenho que ficar num pixel bem específico aqui, ó Pra poder bater no boss Só que eu não tô conseguindo O jogo quer que a gente use essa coisa aqui, né Pra gente se pendurar e dar dano no boss Ok, acertei Agora eu vou pegar a espada E vai ser bem melhor Acertei Agora vai Perfeito Boa Foi um dos melhores que eu já fiz até agora É, nada que a pressão não faça, né É Aí, já acelera o processo Bom, o último stage do jogo eu posso escolher qualquer range Então se puderem fazer uma votação aí Pra gente escolher o range pra usar na última fase Quanto tempo até lá? Pra eu poder botar na enquete aqui Esse aqui é o terceiro stage O último stage é o stage 5 Tô fazendo aqui, Hugo É bem... Vai demorar um pouquinho ainda Então pode botar uma votação de 5 minutos Tá É quando a gente vai lutar contra o Ivan Pode-se dizer que essa... Perguntaram se é incentivo essa run Bem, pode-se dizer que é É porque os runners não tão ripando muito as runs Tão terminando isso do tempo Então sobrou esse tempo Sim Aí a gente colocou pra ajustar a agenda Pode-se dizer que essa veio de graça pra você E como eu tava apenas assistindo, acompanhando Eu pensei Ah, por que não, né? Dá uma força Só pode colocar as 5 rangers na enquete Tiro o vermelho Tiro o vermelho Tiro o vermelho Tá bom O vermelho já fez muita participação aqui Ah, esqueci de mencionar que essa fase é um dos scroller Apesar de ser bem chatinha A música é sensacional Opa Então eu vou coletando uns raios aqui Porque eu preciso morfar o quanto antes É só ficar surfando aqui na neve Não tem muito o que fazer Então se tiver alguma doação aí É a hora perfeita Vamos ver se tem Não só uma, duas Não, peraí Olha o cara de informação privilegiada Eu já li, eu já li Ah, o pessoal tá fraco Pessoal, bora doar e... Pessoal, bora doar e... Pessoal, bora doar e... Trabalha pra mim Faz favor Bom, vou ficar bem no cantinho aqui Porque quando o range não aparece na tela Nessa descida Dá menos lag Então Nós temos Salvando os pegs Exato Pessoal, Rolita de parabéns Escreve o nome de todos os caras Te conto o nome de todos os rangers Tipo, de todas as sagas Não tá entendendo Esse aí é fã Eu sou Olha só Estamos quase lá E o branco ganhando Uma boa vantagem Embora o Billy Tá É, o Billy Eu vou ficar na forma Morfado Então não vai ser problema O Billy é meio lento Na forma civil Então Esse é um dos motivos De eu não escolher também Consigo falar um pouquinho Sobre os incentivos? Acho que sim Sim, sim, sim Desculpa Eu tô concentrando aqui Não, fica concentrado Se você dá concentrado Continua Eu tô nessa época Sobe, sobe Vamos lá É O próximo incentivo Que vai ser do Left of Zelda Ocarina of Time Andromizer Que vai ser Quad Damage Não só o dobro Que já tá habilitado Mas quadruplicar Tá em 926 reais Ou 962 reais De dois mil Ou você Tá colado na metade Aí Vamos que dá Vou sentar aqui Fica à vontade O Dark Souls 3 Já passou dos 1500 Agora tá em 1731 Só que é 2500 Pra poder bater Então falta aí Um pouco mais de 800 Um pouco menos de 800 Na verdade Uhul Continua sim Continua Ah, ok Tudo bem Boa Eu quero que o O boss Fique no cantinho Pra poder Fazer exatamente isso Ah, entendi E eu tenho que ficar Bem coladinha nele Pra não tomar dano É, você quer que ele Deu o soco E você E o fogo Sim Mas foi bom Foi bom Opa Perdi errado Foi mal Mas foi bom Foi bom Foi bom Tem que ficar bem Coladinho nele Assim, ó Pra quando o fogo Abaixar Você não tomar o foguinho Ah, você só fica Batendo nele É muito Boa luta É bem preciso Gente, vai ter Vingança do Battle de Bomberman Eu prometo A gente pode pensar nisso A gente pode pensar nisso Outro incentivo Aqui A gente tem aí Pra abrir O No Randomizer Vocês também podem Escolher O nome do File Name Tá Por enquanto O fog janta É o que tá ganhando Com 15 reais e 15 centavos E o Trauma Center Vocês também podem Escolher o nome Do File Name Por enquanto Tá Dr. Hey Com 60 reais E plantão em segundo lugar Com 15 Também Olha aí Tem vários Incentivos fáceis De sniper Aí Ops Essa fase É a minha favorita Porque eu Jogo melhor Não sei porquê Talvez seja o Reflex A música é muito boa Também Que música Esse show Que não é boa Né Ó Temos mais uma doação Aqui também Opa O Stephanie Arojo Doou 30 reais Parabéns For mais um ano De evento O incentivo Vai pro Dark Souls 3 Boa Continua doando Gente Torcendo pra Se Dark Souls 3 Acontecer Eu também Porque eu tô Extremamente ansioso Pra contar Os outros dois jogos Ó O vencedor Na enquete Foi o Tommy O Alex Gastou 8400 pontos Pro Casanelli Só pra Botar no Tommy Não tá errado não Bom O que eu fiz aqui Foi um Damage Boost Eu aproveitei E morfei No mini boss Ali Pra poder Dar mais dano E Finalizar Mais rápido E vamos torcer Pra eu Ficar com a barra Cheia Até o boss Porque Esse boss Sem A magia É bem lenta Vai dar tudo certo Esperar o trenzinho Bom Aproveitar aqui também Já Quero agradecer Ao Rodrigo Valeu pelo Twitch Prime Aí Poguem Ajuda Ajuda muito A gente Manter o evento Tá rolando Pegar um Sanduba Aqui Porque eu Tô com fome Como é que é Sim Essa fase é fogo Pelo visto É Infelizmente Não vou juntar O suficiente Mas A gente vai dar um jeito Concentrar Concentrar porque esse boss NG É bem Bem pesado Opa Ele basicamente Usa o ventinho Pra se afastar De você Às vezes Ele te suga De alguma forma Podemos dizer Que ele é um cara carismático Ele atrás Ele atrás Ele atrás Ele atrás As pessoas É Assim Fica bem Devagar Opa Não Tá dando um soco Tá ótimo Só na de bradinha Ali Ótimas de bradinhas Devo dizer Muito obrigada Tpd Que eu vou fazer Dump de boost Aqui eu preciso Morfar o mais rápido Possível Então Eu vou Parar pra Farmar os raios Nesses robôs Aqui Nossa Todas as músicas São ótimas Opa Por que eu não coloquei Esse jogo Na agenda Antes Eu até pensei Em submitar Pra barate Mas Eu tava tão insegura Opa Opa Bati ali Ninguém viu Relaxa Ninguém viu São mais ou menos 1.900 Então Então gente Meu tempo Nessa categoria Específico É 30 e alguma coisa E o WR 20 e poucos 20 e poucos Nossa Peguei Uma energia Péssima Aqui Ah Vamos lá Ainda bem que Quando você Reviver Ele não Zero power Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Bom A parte do Do carrinho Esses carrinhos É bem Tarsueiro Porque ele Ele meio que Dibra você Você não sabe Quanto que ele Vai ir pra frente E pra trás Então a melhor Fama é Ficar da Na voadora Mesmo É mais seguro Ok Tranquilo Se eu te tivesse Morfada nessa Parte do caminhão Teria sido Bem mais rápido Porque Você Morfado Você Ficar mais Forte A quantidade De Heads É menor Sim Mas ainda Assim Tá ótimo Pô Você acabou De derrotar Um caminhão Das Nações Unidas No soco E tá enfrentando Agora o O Ranzo É O Ranzo Eu não sei Por que tem Esse Ranzo Nesse jogo Mas tudo bem Opa Ok É Tem chance De dropar Um power Então Como eu dropei Só um raio Pequeno Acabei não Morfando Agora Eu podia ter não Morfado Mas não Criamos pânico Aqui eu tenho que Prestar atenção Nos raiozinhos Que eles mudam De posição Opa Ele é muito cedo Ótimo Nossa Eu morfei Na hora certa A partir daqui Eu preciso Estar morfada Porque Você fica mais rápido Também Tem esse ponto Bom Aqui eu tenho que esperar Aqui eu posso Pagar Aqui eu posso Passar rapidinho Morfado Se eu tivesse Na forma civil Eu teria que esperar Esse ciclo Ia ser um pouquinho Mais demorado Inclusive Agora que eu lembrei Vai ter um torneio De Power Rangers Vai Realmente Bem lembrado Finalzinho de abril A partir do dia 24 Se não me engano Aí o pessoal Se inscreve Na No 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 Isso Isso A gente tem um discord Do torneio também Então Pra quem tiver interesse Em aprender Ajudar A comentar Caso Tenha conhecimento Do jogo Pode ficar à vontade Todos são muito Bem-vindos Esse é o que eu quero ver O torneio Vai ser interessante É Acabou Não pegando A gente de box Ali Tudo bem Essa que é a vontade Dos Ordens Morreu um Power Ranger Ela só manda outro Sim Você chama Dos Ordens De folgado E não O cara fica lá Nem lá Ele tá Ele só fica Na Na Videocal Ali Na 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 Twitch.tv Speedgame Em português Isso Correto Uma coisa que eu gosto Desse jogo É que ele reflete A realidade Das pessoas Porque elas morrem Com o sol Não Quando você pega Um hambúrguer Amente a tua vida Cara A melhor coisa que inventaram Nesse jogo Foi o X Salada Não tem jeito É Shoutouts X Tudo Abrac Abrac 2019 Ou Eu queria muito Provar Viu Um dia Quem sabe Quem sabe Quem sabe O que é Só tive um reflexo Ah Ziquei Tudo bem Concentra Gente O que tá acontecendo Nossa A música desse jogo É muito boa Nossa senhora Ok Recuperamos Estou realmente Apaixonado Essa parte da subida É muito complicada Esse boss É um pouco complicado Porque ele fica Invencível Por alguns segundos Desse jeito Então A chance de eu morrer É enorme Ele vai ficar Desse jeito Pelo visto Bom Estou com a espadinha Então vou dar mais dano Menos mal É Imaginei que ele ia fazer isso Ele é muito troll Gente Sério Não dá pra saber Que animação Que ele vai fazer Caramba Quando ele faz Os outros ataques Que ele tá dando É só reza Só reza Ok Não foi ruim Não foi ruim Realmente A gente não tem muito O que fazer Quando ele fica Invencível Ganhou uma vida Pelo menos O jogo tá bonzinho Bom Vamos pra penúltima fase Agora A próxima A gente pode escolher O Ranger Tá É agora Na próxima Tá Opa Inclusive quem ganhou Foi o Tommy Foi o Tommy Desculpa É foi o Tommy Com a like O Casanelli Gastou 8400 pontos Caramba É Achei legal Essa ideia De deixar os pontos Do canal Seriam usados Pra fazer enquetes Olha o que eu tenho Que esperar Não tem jeito Uma pergunta legal Que fizeram Você fica contando Os raios Que tu Não Mas eu deveria Quantos raios São necessários Pra evoluir Acredito que seja 25 Posso estar Errada Tanto pra Morfar Quanto pra Teu especial Aqui eu tenho que Ficar alternando As plataformas Porque Elas ficam Bloqueadas Por alguns Fogos E Espeirinhos Sim Opa Fazer uma Caminhada aqui Na esteira Porque eu tô Precisando Fazer exercício Fazer exercício Galera Não só Faz bem pra saúde Como Ser bem Faz tudo Tudo bom Faz exercício Eu devia fazer mais Também É Apesar da gente Estar em casa A gente pode Fazer exercício Em casa Segunda parte Da fase A parte Do foguete Consegui Passar Ótimo Quando o foguete Tá passando Você não tem Muito o que fazer Tem que esperar Mesmo Bom Já que O bichinho Não morreu Eu tô com um ciclo Muito bom No foguete Vou morfar Aqui pra recuperar Minha vida Porque eu tô Com um quadradinho E Destruí o portão Fodete É Aqui eu tenho Que esperar Os bônus Que você ganha Quando você morfa São mais dano Mais velocidade De movimento Acho que mais velocidade De ataque E regeneração de vida E regeneração de vida Isso Muito bom É por isso É por isso que Essa categoria É mais fácil Por conta disso Já quando você Tá morfado Você não tem como Recuperar sua vida E etc E isso é bem útil Em algumas situações O ranger branco Tem alguma vantagem Para o gargal Ele é um pouquinho Diferenciado dos outros Mas eu não sei Se ele dá mais dano Exatamente Vamos descobrir Né Sério Perguntaram se o headset Da cor certa Não Tá Todos esses Esses itens Que vocês estão vendo Aí na stream São Para um sorteio Se alguém puder Digitar A exploração Brat Aí pra explicar Esse é um evento Beneficiente Tá A gente está fazendo Uma transmissão Das speedruns Que a gente sabe E arrecadando fundos Para Médicos Sem Fronteiras E quando vocês doam Vocês concorrem Aos prêmios Daquele valor Para baixo Então por exemplo Se você doar 60 reais Você vai concorrer Aos headsets Da Corsair E todos os prêmios Dali para baixo Bom galera Sim Sim Vamos entrar aqui Porque essas bolas Aqui são pura RNG Então a gente vai torcer Para o vermelho E para o verde O azul É o pior de todos Porque dá muito lag Como vocês podem ver Ok O foguinho é tranquilo Vamos lá É Agora que eu reparei Mas Márfiles não era Sem morfar Então Como é que funciona Isso se refere Na verdade A você começar Desmorfado Boas esquivas A de Bradinho Foi muito boa E aí É permitido Tem outra categoria Onde você Desmorfado Entendeu Ok Agora vamos escolher O Tommy E Blazer RNG Por favor Porque o Ivan Ele é chatinho Então Vamos lá Beleza Mas a galera Está chamando de Naame Naame de Braudinho Mandem os Raios Porque é a hora De morfar Galera Vamos lá Vamos derrotar O vilão Vamos lá Galera Morfing time Morfing time Acabei aumentando O volume Desculpa É O black flip Dele é Diferente Gente Se eu errar Alguma coisa Desculpa Porque eu Não jogo Com o Tommy Tá Ele é Realmente Diferente Dos outros Como vocês Podem ver Caramba Bom A RNG Não está tão ruim Agora que ele vai começar A ficar dando Os Hadouk No chão Então Essa é a hora Perfeita de Bater nele Não consegui pular Tudo bem Uma pergunta relevante Não peguei a grande do começo Mas tem algum motivo Para jogar com o seu player? É porque realmente Meu controle está setado No segundo Mas não muda nada Só a posição Que o teu ranger Nasce no mapa Perfeito Agora sim Parte final da run A gente tem que escapar E eu tenho Um certo tempo Provavelmente eu vou morrer Porque eu preciso fazer Muito damage boost Então não reparem E prepare o timer E roly Tá Quando que é o timer? Tô preparado O timer é quando eu dou O último last hit No inimigo Mais pra frente Essa música é muito boa É ele dá um soquinho Meio devagar Mas tudo bem Uh Boa esquiva Muito bom Nossa Essa parte Tô jogando melhor mesmo Tá muito bem A parte daqui Eu preciso derrotar Dezesseis inimigos No último a gente Finaliza Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Opa Treze Quatorze Quinze Dezesseis E tempo Foi bom O tempo Realmente Encerra No último last hit Mas eu ainda tenho Controle dele É só esperar o Megazord Me resgatar aqui GG Muito obrigado Pela força Obrigada Eu que agradeço Espero que vocês tenham gostado Realmente Eu não tinha treinado Mas valeu a pena Eu acho que foi bem legal Acho que o povo gostou O povo gostou O povo gostou Ai que bom Obrigada O Megazord Deu aquela mãozinha ali Ou mãozona Bom Fico feliz Em ajudar É isso ai Tivemos uma run Sensacional De Power Rangers Run maravilhosa A Naomi De Braudinho Com aquelas esquivas Depois a gente monta O Mario Dodge Gostei Gostei Pessoal Muito legal Muito obrigado Naí pela força E é isso Agora vamos Passar Pro Setup De novo E agora Vamos entrar Um assento É isso ai Obrigado 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 Valeu Gente Beijo Tchau 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 Tchau